Minha família, meu novo álbum, Pálido Ponto Azul, estreia dia 23 desse mês. E caso você queira escutar ele antes, o pré-save tá na descrição desse vídeo, valeu? E vídeos aqui no Ambiente de Cante, todos os dias, às 5 horas da tarde. Então já se inscreve, ativa o sininho, que estamos chegando a 500 mil. Bora pro vídeo! Trouxe aí as rimas poéticas do Barreto. A gente sabe que o Barreto é aquele MC muito diferente dos Neymar na batalha. Ele sempre tem aquele freestyle fora da caixa, uma rima pra gente pensar, né? Pra refletir. Eu separei várias rimas dele nesse estilo. Se curtiu, deixa aquele like. Deixa um comentário também de qual foi a rima que você mais curtiu. Tamo junto, minha rapaziada. E fiquem com as rimas do Barreto. Ô, pirâmide, calma lá, calma lá. Like, deixa um comentário também de qual foi a rima que você mais curtiu. Tamo junto, minha rapaziada. Eu falei sério, Fé? É porque ele tá pedindo, mas eu não sei que rimas mandar as mais impactantes, as melhores. Tá ligado? Apaziada e fiquem com as rimas do Barreto. Jesus tá por todo canto, mano. Tá nos meus, tá nos meus. Mano, ele tá nos meus manos. Ele tá dentro dos danos, dentro das falhas e dentro dos planos. Você falou que trouxe um artendo pra fazer a sua construção. Eu também trouxe um pego. Eu só não sabia que ele pararia na minha mão. Embora que eu não sabia como ela acabaria. Sob essa embargação tá na sua mão. Eu também navegaria. Eu também encontraria. Um baú no final dos sete mares. O que eu ainda encontrei é um pai presente. Eu procuro em sete lares. O que eu ainda encontrei é um pai presente. O que eu procurei em sete lares. Olha aí, meu irmão. Eu quero salvação. Mostre a salvação nessa garoa. Pai, eu quero uma salvação. Muito mais que mandar de barboa. Pai, matriu uma salvação. Bonita no Tua dor. Só que Deus olhou pra mim e falou. Você não é pra ser salvo. É pra salvar outra pessoa. E eu também não fecho com o crime. A cena eu vi fora do Tenecine. Eu também sou o Cris. Mas Caruso é um cuzão. Sou malvo. Tirando as correntes dos meus irmãos. Aí, é uma parada. Pra te mostrar que é. Fazendo a boa aqui. Mas sempre eu trouxe com a fé. Quando eu disse que as correntes do meu irmão. Não as de quilate. Mas trouxe as da escravidão. Aí, as que me vendiam. Aí, elas me formam. Calma lá. Calma lá, Irão Meida. Calma lá. Cante, você é minha inspiração. Toda vez que estou fazendo amor, eu grito seu nome. Lolo mandou cinco reais. É sério mesmo. As de quilate. Mas trouxe a da escravidão. Aí, as que me vendiam. Fazendo a boa aqui. Mas sempre eu trouxe com a fé. Quando eu disse que as correntes do meu irmão. Não as de quilate. Mas trouxe a da escravidão. Aí, as que me vendiam. Aí, elas me formam. As que me enriqueciam. E as que me enforcam. Aí, essa é a parada. E eu sou verdadeiro. Pros brancos, é titanique. Os pretos, que é navio negreiro. É isso que o cara fala. Mas todos dentro o homem. Essa que a parada, tá entendendo? É o improviso. É. Eu tô rimando lá no pé juízo. É. É igual moços. Esse é. Eu entendi que o grito dá energia. Só que o que salva a minha vida é o sorriso. Ah. Você tá entendendo? Essa parada também tava rimando sozinho no meu quarto escuro. E quando eu tava lá dentro, eu tava percebendo o quanto que eu era imaturo. Só que eu percebi que a autoestima tava em alta. E eu percebi que nesse momento exalta. Sabe por que que eu rimo amor no meio de uma batalha? Porque eu preciso ser aquilo que eu sinto falta. Essa que é a parada. Você tá me entendendo? Eu não sei se eu mato. E eu não sei se eu quero trazer vida. Eu não sei se eu quero assinar contato. Eu não sei se eu quero tá de terno. Só quero fazer rima. Porque eu poderia deixar eles relaxados. Só que essa é a função do baseado. Por isso eu prefiro deixar ele inspirado. Essa é a função do meu rap improvisado. Você percebe que toda vez que eu rimo, eu não oprime, não deixe um negado. Porque a minha mente, ela também uma marmita. O preto e o branco, tudo misturado. Eles não vão ver sua ficha. O mercado não quer ver seu rosto. Eles não vão ver minha ficha. Eles não vão ver minha rima. Eles não vão ver minha linha. Não tem como eles verem minha ficha. Porque eu apostei a última que eu tinha. Nossa, eu adoro essa rima. Adoro essa rima. Eles não vão ver minha linha. Eles não vão ver minha ficha. Eles não vão ver minha rima. Eles não vão ver minha linha. Não tem como eles verem minha ficha. Porque eu apostei a última que eu tinha. Essa é a parada. Você pode ser um casa que estão. Onde os casacos estão. Pra que ser o morador e população. Yau, yau. Calma aí, Dupré. Não se embaralhe. Calma, Dupré. Faço minha rima e até rima em braile. Sabe por que eu trouxe a crença? Mano, para. Pensa, pensa. O que mata o morador de rua não é o frio. É a indiferença. Eu espero que você enxergue a dimensão. De que você não é uma rima sem improvisação. Que você não é uma estrela. Você é um universo. Você é mais que rima, poesia ou próprio verso. Eu entendi tudo o que você falou. E tudo que você abre a boca, o barretto te escutou. Você não é um dia. Você é uma semana. Você não é pantera. Você é uma savana. Eu entendi tudo o que eu quiser. Porque o senhor que aparece nem ouvido. Então seu tempo é perdido se o seu sofá tem boca. Meu sofá tem boca. Pode ir para. O sofá tem boca. E outros mano vão para a boca. Só para poder comprar um sofá. Vinha de raciocínio magnífico. Acho que você deve lembrar de uns anacais. O problema de você parecer com uma sogra. É que você é conhecida por técnico agrande demais. E a ponte é seu presente de aniversário. Parabéns, parabéns, parabéns para mim. E hoje o bolo vai ser sua cabeça na bandeja. R$ 5,00. Fala, xoxoxo tosito. É foda, irmão. Oi, Elias. Tamo junto, meu irmão. Que isso? Ô, Irã Almeida. Não sabia, Cantoche. Perdão. Te assisto há mais de cinco anos, mas não tinha tempo de ver live. Só as batalhas e seus reacts. Desculpa novamente. Ô, Irã. Você acaba de receber o perdão. R$ 5,00. Não acredita nesse livre Pix. Calma. Calma lá, galera. Você tem duas, eu tenho uma. Tem que colocar na sua mente. Código de desbrata aqui. É isso. Eu não ia com a viada. Eu não ia com a viada. Só que no caso, você é uma linda medosa. Que mesmo morta, ainda assim, eu faço você sofrer. E olha que fita. Olha que cuzão. Depois de morto, ainda faz nós sofrer. Sou tipo Jesus. Depois de morto, ainda trouxe a salvação. E agora eu bato a mais de mil, ó. É de 98. Agora eu vou te bater no que ainda. É igual fuzil. Ideia de fuzil não foi verdadeira. Minha ideia não é de fuzil. Porque o livro que eu porto não segura em bandoleira. Na segunda, todo mundo quer ser o Gomes. Quando ele acaba de ganhar a aldeia. Na terça-feira, no aldeia, tem que ganhar. Mas todo mundo ainda me ama. Na quinta-feira, a quebrada ainda me odeia. Você tem paciência. Só que não é um cara verdadeiro. Em dia da semana, eu sou tipo o domingo. Me tratam como o último. Esquece que eu sou o primeiro. Não dá, mano. É muito branco. Não dá. Eu também odeio esses copes. Que nós tá na zona norte. Nós tá ligado que o seu tio é do bop. Mateuzinho, a sua rima, ela não me cita. Mateuzinho, quando você abre a boca, o barrete cê cita. Você tá falando que não vale, é cop? Ele não é cop, acredita. Sabe qual é a diferença entre meu pai e a polícia? É que um me persegue e o outro me excita. Admiro tudo o que cê fala. Tua caminhada. Sei que você é o menor esforçado. Sei que você tá construindo sua história. Escrevendo todo o seu legado. Mas meu pai não é PM, irmão. Sabe por que que eu vou te explicar? Porque o PM eu sei como discar. De o meu pai eu não sei como ligar. O amor e a guerra é como beber um drink. O amor e a guerra lutam dentro de um ringue. Mas pro amor vencer a guerra ele precisa morrer. O nome do amor é Martin Luther King. Várias paradas acontecendo, isso nós tá vendo. O desespero e o peso nós põe na balança. É que eu nunca mais vou entrar no Carrefour. Pois mesmo com o segurança, não tô em segurança. Irmão, essa é a fita. Sabe, eu expresso minha fita. Sigo pesado no improvisado, mostrando que essa é a batida. Várias fitas, vários medos. E a rima rasa, o meu medo na balança. Xoxo Toshi é foda, hein. Não voltar pra minha casa e minha mãe rezando. E ela esperando, se pá chegando em casa. E até chorando e ela perguntando. Cê ganhou a batalha e eu gaguejando. Nós se atrapalha? Eu olhei na minha mãe e até pedi calma. Não pergunta se eu ganhei batalha. Pergunta se eu salvei alma. Por que mandar o pupilo? Eu quero o dono da casa. Por que mandar o pupilo? Eu não sei. Antes de ler a Bíblia, leia um versículo. Antes de pensar no bom, veja o ridículo. E antes de tocar Jesus, abraça o discípulo. Você até falou que você era combatente. Acho que começa daqui a pouco, hein. Primeiro combatente que não tá pronto pro combate, parceiro. Eu sou o combatente, pois eu nasci dentro da favela. Claro que eu não tô pronto para o combate. Tenho medo da guerra, mesmo tendo nascido nela. É muito poético, mano. Não existe endereço, a bala perdida é teleguiada. Não é não, como não. Mas sabe, anota o CEP. Ela sempre vai achar a residência dos moleques. Pela bala e pelos pretos é paixão platônica. Quem dera se a bala perdida fosse mais daltônica. Não! Sabe, Nicos? Sabe, Nicos? Então perdido é o encontrado. Meu freestyle não tá rendido, ele tá aclamado. Então melhor você pensar. Porque não é a Glock na minha cintura que eu quero cortar. Pois a Glock, às vezes, é o que causa treta. Muitas vezes a Glock acerta a pele preta. Então pra que eu vou querer ser o gatilho da Glock? Se eu posso ser a puta de uma caneta. Que absurdo, mano. Não dá, mano. Não dá. O Barreto é um outro nível de jogo, mano. Tá louco? Gostei? Gostei é pouco, mano. Gostei é pouco, mano. O Barreto, mano. Ele... Ele tá num outro nível de jogo, né, mano? Ô, salve pra... Ele tá num outro nível de jogo. Transcrição e Legendas Pedro Negri